Esse é o Ancapsul e nós vamos falar sobre um artigo aqui da Folha de São Paulo preocupado. Por que a direita domina as redes sociais? Eles falam aqui que é porque começou primeiro, a direita foi pioneira nessa área, discordo, a esquerda começou primeiro, e depois que não, que o discurso polarizado, eu não sei o que lá, de novo, discurso polarizado, que diferença faz? Polarização é quando você tem dois extremos. Um lado polariza com o outro. Por que um tem vantagem nisso? E monetização, de novo, os dois lados monetizam. As explicações que eles dão aqui, nenhuma delas explica de fato por que a direita tem mais domínio na rede. A explicação, eu já expliquei para vocês, já falei para vocês várias vezes, é simplesmente porque a direita é a maioria da população brasileira mesmo. Quando chega no debate de ideias, quando as pessoas partem para trocar ideias, a direita é muito mais significativa na população brasileira do que a esquerda. Ao contrário do que se sentia antes, quando você tinha informação centralizada, em que a esquerda só jogava aqueles chavões principais e coisa e tal, e não tinha discussão em cima disso. Então, a discussão destrói a esquerda nesse assunto. Mas vamos entender, porque tem muita coisa interessante nessa coluna aqui da Folha, e tem uma conclusão preocupante, que eles falam que a esquerda não deve entrar nesse jogo, porque isso daí é um comportamento criminoso. Ou seja, eles querem chegar no nível de criminalizar a atuação da direita nas redes sociais. Olha que coisa, hein? Vamos entender isso daqui? Essa notícia foi sugerida por William L.F. e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, é isso daí. Olha só, saiu essa coluna aqui do O Irá Machado, que diz que para especialistas, o pioneirismo, o discurso polarizado, e a monetização explica uma disparidade. De novo, nenhuma dessas coisas explica. Pioneirismo não explica. Olha só, lembra do Obama? Quando o Obama foi eleito, ele foi colocado como o pioneiro em usar as redes sociais, e de fato, ele usou muito o Twitter na campanha dele, foi um dos fatores. O Obama, para quem não sabe, era um candidato lá em 2008, quando ele foi eleito pela primeira vez, era um candidato meio obscuro lá do Partido Democrata, ninguém levava ele muito a sério, coisa e tal. Então, ele usou as redes sociais e acabou ganhando um momento muito grande, acabou sendo candidato democrata para as eleições americanas e acabou ganhando as eleições americanas, né? Então, o pioneirismo foi da esquerda. É o que eu falo aqui no Brasil também. O MAV, que é o Movimento de Militância Virtual, o Movimento de Ação Virtual, um negócio assim, é um grupo do PT que já existe desde 2002, tudo quanto é grupo da direita, tudo quanto é comunidade da direita, tem sempre um ou outro do MAV lá, que entram e ficam discutindo, ficam arrumando confusão, ficam fazendo esse tipo de coisa, justamente porque quem começou isso daí foi a esquerda, a esquerda começou nas redes sociais primeiro. É que o problema da esquerda é aquilo que eu falo para vocês, nas redes sociais, importa muito mais a mensagem do que a força, a quantidade de pessoas falando aquela mensagem, né? Na informação centralizada, eles tinham essa vantagem, porque eles tinham as grandes redes de televisão, as grandes mídias jornalísticas e não tinha mais ninguém para falar a parte da direita, falar o outro lado, né? Dar o contra-argumento no final das contas. Com isso, a esquerda reinava absoluta aqui nos corações e mentes da população brasileira. Quando começou a informação descentralizada, ficou muito mais fácil, as pessoas começam a discutir entre si, começam a levantar informações entre si, argumentar e contra-argumentar entre si, e o povo brasileiro é essencialmente de direita e conservador, e religioso também, né? É o que eu falo, eu falo isso, não estou me ajudando não, porque eu sou libertário, eu sei que as minhas opiniões aqui conflitam com as opiniões de muita gente, inclusive pessoas que me ouvem aqui, mas a verdade é essa, né? A população brasileira é essencialmente de direita conservadora e católica, e ela percebe isso, ela começa a perceber que, pô, olha só, o argumento do cara é esse e o argumento da esquerda é esse. Não, eu concordo com esse outro argumento que eu acho mais correto isso. Antes não havia essa discussão, antes só tinha a informação centralizada chegando na pessoa, né? Enfim, eles usam aqui discurso polarizado. Pô, polarizado são dois polos. Por que um polo ganha do outro? Por ser polarizado, não existe isso. A esquerda tem tanto extremismo quanto na direita em muitos pontos. E a monetização, de novo, monetização é dinheiro. Dinheiro é bom, meu amigo, pra todo mundo. Então, se os canais de direita conseguem monetizar, por que os canais de esquerda não conseguem monetizar? Eles chegam ao extremo de dizer que não porque a esquerda tem uma mentalidade anticapitalista. Aí eu penso, ah, tá pra cima de moar. Dizer que esquerdista não gosta de ganhar dinheiro. Ah, fala sério, porra. Que puta que pariu de especialista é esse que acha que de esquerda não gosta de ganhar dinheiro. Ah, porra. Não, eu concordo. Tem muita gente na direita que fica feliz da vida ganhando dinheiro com isso daqui, né? É, tem mesmo. Que bom, né? Porque estão prestando um serviço, estão apresentando a informação que as pessoas querem ver do jeito que as pessoas querem ver. E se você presta um serviço que as pessoas têm interesse, é natural que você ganhe dinheiro. Que bom que acontece isso. Tenho certeza que a esquerda adoraria fazer isso. Só que o que acontece? A esquerda não tem, é público. Esse é que é o problema. A esquerda no Brasil é deste tamaninho, no final das contas. É só aquela galerinha de universidade, aquela meia dúzia ali, o pessoal do Leblon ali, o pessoal riquinho do Rio de Janeiro, elite aristocrática brasileira, e acabou. É meia dúzia de pessoas isso daí. Esse pessoal dominava a informação centralizada, eles conseguiam impor as ideias muito fácil antes, né? Então, olha só ele dizendo aqui, que segundo especialistas, a esquerda, não só no Brasil, quiser virar esse jogo, precisa fugir de armadilhas lançadas pela direita e não sei o que lá, e aprender a se relacionar com a tecnologia. Não, a esquerda tá fudida, porque o problema dela é que as ideias da esquerda estão ultrapassadas no mundo todo. No primeiro mundo, nos Estados Unidos, Europa, coisa e tal, bem ou mal, eles saíram pro lado do ambientalismo, pro lado do identitarismo, das pautas identitárias, porque lá fora, vocês sabem, ninguém mais leva a sério o comunismo, essa coisa de socialismo raiz. Aqui no Brasil, o pessoal ainda leva a sério isso. É um erro, porque todo mundo sabe que isso não funciona, né? E aqui no Brasil também, o pessoal não quer saber de pauta identitária. Então a esquerda aqui no Brasil tá num mato sem cachorro, não é à toa que tá tão desesperado. Aqui, o sociólogo Sérgio Abreu de Silveira, que é professor da Universidade Federal do ABC, diz aí que existem menos canais de esquerda na internet, com alcance menor do que de vários grupos da direita. Aqui, a esquerda brasileira sempre tem dificuldade para lidar e compreender a comunicação. Isso continuou no cenário digital. Discordo completamente. A esquerda sempre foi muito boa em comunicação. Ao contrário, a esquerda só existe por propaganda, né? O problema todo é que justamente como acabou a informação centralizada, propaganda tem menos efeito agora. Aqueles chavões fáceis de entender e que na verdade não querem dizer nada, eles são derrubados facilmente na internet, né? Aqui, boa parte da esquerda ainda pensa com a cabeça do mundo de comunicação em massa. Ah, o cara está começando a chegar no ponto aqui. Mas vivemos no cenário da comunicação distribuída. Ah, o cara está assistindo o meu canal. Esse papo de informação descentralizada e distribuída é o que comecei a falar aqui. Não existe bala mágica. É preciso pensar diversas estratégias para diversos segmentos da sociedade. Não, o problema é que não tem nenhum segmento da sociedade que acompanha as ideias da esquerda, né? O grande problema da esquerda é isso. Ela é pequenininha, e aí, na internet, você consegue sentir o tamanho da coisa de verdade. As pessoas estão livres das amarras da Rede Globo, da Folha de São Paulo e coisa e tal. E é isso que a esquerda percebe. Caramba, a gente achava que a gente era tão grande que a gente dominava essa meia dúzia de pessoas aqui e agora a gente descobre que a gente é pequenininho porque o povo mesmo não pensa como a gente, né? Pois é, esse é o dilema deles, né? E aqui, eles falam aqui, embora os custos tenham caído para a disseminação de conteúdos, dinheiro ainda faz diferença, muito pouca diferença, muito pouca mesmo. Na internet, se você tiver um bom discurso, você não precisa ter dinheiro. Ou seja, seja para criar estruturas de profissionais de espalho de WhatsApp, isso daqui é a paranoia deles de achar que Bolsonaro é grande porque fez um exército. Mas de qual que é o custo de criar um grupo no WhatsApp? Você chega aqui no celular, aqui na hora, grupo WhatsApp, criei, pronto. E aí, cara, que coisa é essa de gastar dinheiro com isso? Não existe isso. Isso é espontâneo. Isso é que a esquerda esquece. Na internet, se você lança uma matéria e ela ressona com o que a pessoa pensa, essa informação é propagada. É o princípio do meme, que é lá do Richard Dawkins. Não é o meme no sentido que a gente conhece atualmente, mas o meme no significado inicial da palavra lá que o Richard Dawkins que cunhou essa palavra. A ideia dele é que justamente o meme segue na informação entre as pessoas o mesmo padrão do gene. Por quê? Porque se a pessoa concorda com aquilo, se ela sente ressonância com aquilo, ela copia, ela passa para frente. Então as ideias que tendem a ter muita ressonância, que muitas pessoas concordam, elas se multiplicam exponencialmente dentro do universo de ideias da população. É o que está acontecendo. As ideias da direita têm mais ressonância com a população. a população se identifica mais com as pautas conservadoras e de direita do que com as pautas progressistas e de esquerda. No final das contas, o que o pessoal da esquerda está... O que eles não perceberam aqui é que eles são pequenos. Eles são uma bolha pequenininha. Como são uma bolha de gente muito rica, a elite aristocrática socialista brasileira, eles tinham essa ideia errada aqui. Aqui, a direita ganhou produtores de conteúdo que se portam como ativistas, mas estão nessa para ganhar dinheiro. Se existe ou não existe, eu não sei. Mas se tem isso na direita, por que não teria na esquerda também? Na esquerda está cheio de gente também que quer ganhar dinheiro, meu amigo. Eles falam aqui que... Aqui, os ideológicos, mas que na verdade descobriram uma forma de explorar economicamente a inclinação política de parte da população. Da maior parte da população, né, meu amigo? Porque se fosse só de uma parte pequena da população, como é a esquerda, vocês estariam fazendo isso, poxa. Esse tipo de iniciativa tem muito mais dificuldade de prosperar na esquerda por falta de afinidade com o capitalismo e com o empreendedorismo. Você está dizendo que a esquerda não gosta de ganhar dinheiro. Não ganhar dinheiro. Ai, ui, não gosta de dinheiro, capital. Ah, conta outra. O que mais tem esquerdista que gosta de dinheiro? O esquerdista não gosta de trabalhar. Trabalhar eles não gostam, mas ganhar dinheiro eles gostam pra caramba, meu amigo. É uma maravilha. O que eles mais gostam? Gostam muito mais de ganhar dinheiro do que o pessoal da direita. É que o pessoal da direita gosta de ganhar dinheiro trabalhando, fazendo trabalho e ganhando por isso. O da esquerda gosta de ganhar sem trabalhar. A diferença é só essa. Mas vai me dizendo não, porque eu sou anticapitalista, eu não vou abrir um canal no YouTube porque eu sou anticapitalista, eu não quero ganhar dinheiro. É isso aí. Eu consigo ver perfeitamente os esquerdistas fazendo isso, né? E aqui, segundo o Rocha, a direita foi vanguardista nas redes sociais. Discordo completamente, já expliquei pra vocês. Os primeiros movimentos foram todos da esquerda. É que a esquerda não frutificou. A coisa encontrou um eco vazio. As ideias da esquerda não ressoam na população em geral, né? E aqui, a linguagem dos memes, cursos voltados ao aprimoramento pessoal. E desde quando não tem curso da esquerda também, tá cheio de curso da esquerda. Vai nas federais, é que a esquerda gosta disso daí, ela gosta de ganhar dinheiro sem trabalhar. Então, federal é muito mais sentido do que no YouTube. Porque se você acha que o pessoal do YouTube não trabalha, você tá muito enganado, meu amigo. Tem que trabalhar, é um trabalho duro isso daqui, fazer a pesquisa, fazer o levantamento, ler as matérias e coisa e tal. Isso tem um custo por trás disso, né? Enfim, no final das contas, ok, dá dinheiro. É, concordo. Hoje em dia eu tô vivendo no YouTube. Mas no final das contas, por que a esquerda não faz isso? A esquerda também gosta de dinheiro, meu amigo. Aqui, ó. Outra coisa que eu acho muito engraçada é isso daqui, ó. Pra Rocha, é preciso olhar também pelo conteúdo. Enquanto a direita se aproxima de quem já alimenta um sentimento de revolta contra o sistema, vocês lembram da época, cara, que a revolta contra o sistema era de esquerda? Que o sistema era de direita, né? E aí, os revoltados... Eu lembro dessa época. Eu, na minha juventude, era isso que se via, né? A esquerda eram os revoltados, eram quem era quem tava contra o status quo, né? Quem tava lutando contra o sistema era a esquerda. Agora o cara tá admitindo, não é a esquerda, hoje em dia é o sistema. O sistema é a esquerda. É o que eu falo com vocês. O pessoal de esquerda adora pintar como ser dos rebeldes, que estamos brigando contra o sistema. Não, porra nenhuma. O sistema, hoje em dia, é de esquerda. Quem tá brigando contra o sistema é o cara que vai vender picolé na praia. É o ambulante que vai vender, que vai fazer a vida dele pelo capitalismo. A esquerda, meu amigo, é o sistema. É a galera. É a elite socialista aristocrática brasileira. E no mundo todo. É assim. Enfim, aqui, a esquerda nos últimos anos passou a ter um discurso muito abstrato, muito acadêmico e, por vezes, muito arrogante. Concordo plenamente. Na verdade, a esquerda não tem nada. Porque esse discurso acadêmico da esquerda é furada. Você destrói isso com argumentos em 15 minutos de conversa. Qualquer desses argumentos do Marx e coisa e tal. Dá uma olhada no meu outro canal, o Ancapsul Classic, que eu falo mais sobre essa teoria, sobre anarcocapitalismo, libertarianismo e coisa e tal. Qualquer argumento da esquerda você destrói em 15 minutos de vídeo. Então, a esquerda não tem nada. Porque o argumento que eles têm é só um argumento de autoridade. Ah, não. Mas tem um professor fulano de tal que falou isso. Foda-se o professor, porra. Não tem lógica no final das contas. Só autoridade. E acabou. Enfim, achei linda essa coisa aqui. Aí ele coloca aqui que não que exemplos como o Trump, o Bukele, o Milley e a Georgia Milone, não sei o que lá, como exemplos de surgimento da extrema direita que aproveita as redes sociais e coisa e tal. Eu já falei pra vocês que isso é uma visão errada. Esse pessoal aí, a consequência do fenômeno, eles não foram eles que usaram esse fenômeno pra se eleger, eles eram as pessoas que estavam ali na hora e a massa das pessoas percebeu que era a melhor alternativa. Tanto que, se você olhar em termos de política, são radicalmente diferentes todos eles. Nenhum deles tem uma coerência, tem uma ligação muito próxima do outro. O Donald Trump era totalmente pandemínico, fez vacina, queria que as pessoas não saíssem de casa e coisa e tal. Bolsonaro foi no outro sentido. E aí? Trump e Bolsonaro apoiaram a Rússia, Milley apoia a Ucrânia. Se você reparar em termos de política, esse pessoal aqui não tem nada a ver. O que aconteceu foi uma coisa só, foi a esquerda afundar. A direita, o que está surgindo agora, são só os primeiros pontos de revolta da população, as pessoas que foram escolhidas ali. Enfim, linda essa matéria aqui, o pessoal está mais perdido do que tudo. Mas no final, eles colocam aqui alguma coisa sobre a esquerda, que eu acho que a gente não deve procurar empatar esse jogo. não jogar esse jogo porque esse negócio de discutir na internet está perto do crime e não sei o que é lá. Ou seja, aqui ó, a extrema direita consegue visibilidade diante do cometimento de crimes como calúnia, injúria e difamação. Olha o papo que eles estão dizendo aqui. A maneira de combater é calar todo mundo. Típico de ditaduras, né? O pior é que eles não perceberam é que eles não conseguem, né? A internet é um ambiente livre. Mesmo que todos os canais grandes sejam censurados, meu amigo, as pessoas vão continuar conversando entre si. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.